Olá, muito bom dia a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Hoje, sexta-feira, é dia de saber, previsão de clima e tempo. Vamos direto para o Inmet, onde está Francisco de Assigenia e esmeteorologista lá do Instituto Nacional de Meteorologia. Está de olho nos mapas climáticos por lá e não tem boa notícia, não. Sabe aquela secura que a gente está vendo já perdurar por vários dias na região central? Ela tende a aumentar, inclusive, chegar nos próximos dias aí na região sul, que até estava conseguindo que as massas de chuva conseguissem avançar ali pela região sul, até essa região parece que vai ter complicação aí nos próximos dias, principalmente por conta de uma intensificação do bloqueio atmosférico, temperaturas vão subir. É isso, Assis, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Nem o sul do Brasil vai receber mais chuvas, Assis. Olá, Alex, olá aos ouvintes da Notícias Agrícolas, tudo bem? Realmente, Alex, está um bloqueio atmosférico aí, intensificando novamente. Tem praxido um pouco aí durante a semana, mas voltou de novo. E aí está fazendo com que não haja, vamos dizer assim, chegada de frentes ou da massa de ar frio na região sul com o Brasil. E fica resumido ali somente entre a parte da Argentina com o Uruguai e a parte extremo sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, as chuvas que vão acontecer nos próximos dias, até na próxima semana, só devem ser somente ali na parte sul, em meio do centro-leste do Rio Grande do Sul, e depois derrota-se para o oceano, né? Então, deixando aí a parte centro-sudeste do Brasil, grande parte do Brasil com predomínio de sols, de nuvens, e baixa umidade do ar, com predomínio aí de um ar seco, praticamente em toda, praticamente em grande parte do Brasil, né? A atmosfera muito seca dominando essa região. E temperaturas em elevação, né, Assis? Temperaturas em elevação, porque não está chegando em frente fria nem em massa de ar frio, né? E aí o ar seco e quente começa a dominar pelo centro do Brasil, está descendo também pelo oeste da região sul, pegando Paraguai, e as temperaturas vão chegar aí na faixa dos 30 graus ali na parte oeste de toda a região sul do Brasil. Muito bem, a gente vai ver todos os detalhes disso nos mapas daqui a pouquinho, mas vamos começar olhando, Assis, aquele nosso tradicional mapa de umidade dos últimos dias. Vamos ver aonde teve a umidade no Brasil? É, então, eu acho que já está vendo aí esse mapa, né? Estamos vendo, estamos vendo, sim. A gente teve ainda algumas chuvas na região sul, foi no decorrer da semana, como eu falei, teve um enfraquecimentozinho, subiu uma frente, pegou algumas chuvas ali, mas somente na parte sul e meio centro do Paraná, depois correu para o oceano e causou chuvas de maneira até um pouco significativa no leste do São Paulo também, né? Chegou algumas chuvas também ali no sudeste do Rio de Janeiro, mas depois correu para o oceano. A persistência de chuva no leste da região nordeste como um todo, né? Chovendo até de maneira boa lá para o semiárido nordestino, para essa época do ano, muito boa essa chuva chegando lá e a persistência de chuvas ali no extremo norte e noroeste do Amazonas com o Roraima, né? E no Amapá. Chuvas em Roraima nessa época do ano também muito boa, né? Diminuiu um pouco em relação à outra semana passada, mas mesmo assim, a gente teve chuvas ali acumuladas uns 40 milímetros depois da semana ainda em Roraima. Mas a gente percebe, né, Assis, que aquele miolo, aquela região central ali, muito pouca chuva, né? Quase nada, né? Quase nada, né? Então, seco, muito pouca chuva, quase sem nada em praticamente todo o centro do Brasil, indo até Rondônia também, o Acre também seco, né? Temperaturas elevadas em Rondônia chegando a 35 graus, em Cuiabá também muito quente chegando a 36 graus no decorrer da semana e também com baixa umidade do ar em todas essas regiões, umidade do ar na faixa de 20, 25%, Alex. Muito bem. Tem algum sistema tentando avançar nesse momento aí, Assis? Então, nessa situação, hoje a situação agora está essa, né? Na região sul ali a chuva resumindo, formação de nuvem somente ali, resumida somente no Rio Grande do Sul, né? De maneira irregular, às vezes vem para o sul do Rio Grande do Sul, às vezes vem um pouco mais para o centro, né? Então, agora está pegando mais o centro e não deve passar disso aqui, não deve chegar nem na parte norte do estado, não deve chegar as chuvas. pegando um pouco ali para o nordeste do estado também, algumas chuvas. Deve ter, no decorrer do dia de hoje para amanhã, algumas pancadas de chuva um pouco significativas entre centro-sul do Rio Grande do Sul. Na parte do central, toda a parte central, sul-deste até o Paraná, de maneira sem nuvens, né? E essa banda de nuvens baixa aqui na costa leste do nordeste, causando aquelas chuvas fracas, né? Sempre vestindo aquelas chuvas fracas na costa leste do nordeste. E aqui também, desde a parte sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, toda essa região ficando sem formação de nuvens e com predomínio de sol também e baixa umidade do ar. Muito bem. O Assis, vai ter algum lugar com chuva nos próximos dias? Isso aqui é para hoje, né? Então, toda essa área em amarelo é que a umidade do ar vai se comportar na faixa de 20% a 30%, praticamente, na grande parte do Brasil. A chuva, né? Para os próximos dias, a gente vê aqui para amanhã, por exemplo, a chuva está somente aqui na parte sul e leste do Rio Grande do Sul. Destina as mesmas condições, a chuva no extremo norte do Amazonas e na costa leste do nordeste. Isso a gente vê por aqui, Alex, a gente vai ver que no início da próxima semana, praticamente, não tem chuva aqui no Brasil. A chuva ficando somente concentrada nessa parte do leste do nordeste, a chuva mais fraca, e até o Rio Grande do Sul, no início da semana, ficando sem chuva também. Aí, depois, no decorrer da próxima semana, vai se formar ali um novo sistema ali entre a Argentina, com o Paraguai, e que deve chegar alguma coisa ali para o sul do Rio Grande do Sul, depois para o leste do Rio Grande do Sul, mas não avança nem para o interior do Rio Grande do Sul. Não passa disso, né? Ela fica limitada e já vai direto para o oceano, né? Fica limitada e já vai direto para o oceano. Isso aqui já é para a quinta-feira da próxima semana, né? Depois ela corre para o oceano. Vai pegar só o litoral de São Paulo, na parte leste de São Paulo ali, com chuvas fracas na parte leste de São Paulo. Mas tem aí uma perspectiva de mudança para o começo do mês, não é isso, Assis? Até o final do mês, praticamente, não tem nada de chuva. A chuva vai tangenciar o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas são chuvas de maneiras fracas, né? Corre para o oceano. Depois, no início do mês, início do mês é que dá condição da formação de outro sistema, né? No início do mês aqui, já pelo dia 2, já começa formando, né? Outra frente vai se formar lá na região sul, com a Argentina, deve formar outra frente fria, uma outra frente fria, e aí vai trazer condição de chuva, vamos ver aqui, né? Aqui é durante a semana, essa semana que vem agora, né? Muito seco, hein? Sem nada de chuva, chuva resumida, somente ali em parte sul e leste do Rio Grande do Sul. Aí, depois, na outra semana, no início do mês, a partir do dia 3, dia 2, dia 3, dia 4, é que dá condição de chegar novamente a outra frente fria, trazendo aí uma convergência de umidade que é sendo da Amazônia aqui, e pegando pela parte central do Brasil, vindo ali para o lado do mundo, pegando a parte oeste-centro do Mato Grosso, com a parte oeste-centro do Mato Grosso do Sul. Será que dessa vez o bloqueio vai ser furado aí, Assis? Dessa vez aqui, né? O bloqueio se rompe e se realmente assegura essa condição, que ainda tem uns 10 dias pela frente, né? Possa ser que haja uma mudança na atmosfera ainda, ou de enfraquecer, ou então de fortalecer mais o sistema, né? Se aumentando mais a convergência de umidade, fortalece mais a condição do sistema de trazer melhor condições de chuva. Mas eu estou impressionado ali com essa próxima semana, né, Assis? O Brasil praticamente todo muito seco, né? É, durante a próxima semana, a gente vê que tem um predomínio muito forte aqui da massa de ar seca, né? E temperaturas aí se elevando aí, principalmente indo para a parte central e a parte oeste do sul do Brasil, né? No Mato Grosso, as temperaturas devem passar de 36 graus, e na oeste da região sul, as temperaturas devem chegar aí patamares dos 30 graus. Ô Assis, isso é normal para um período de inverno que a gente está passando agora? Quer dizer, não... É, já está uma certa anomalia, né? Uma anomalia climática, né? Já passando muito tempo assim, essa condição, né? Já era para estar com temperaturas mais baixas, né? Já era para estar com temperaturas mais baixas e também já com condições de mais chuva, um pouco ali, pegando até para São Paulo, com Paraná, também chegando ali até para o Mato Grosso para o sul também, né? É, está bastante complicado. Você falou do aumento das temperaturas. Tem um mapinha que mostra isso, Assis? Como é que vai se comportar? Onde que vai ficar mais quente? Aqui a gente tem as temperaturas no decorrer da semana, né? Esse núcleo mais vermelho, mais escuro, pegando exatamente Mato Grosso, Mato Grosso do sul, vindo para o oeste da região sul, onde as temperaturas devem ficar mais elevadas, né? Depois, na outra semana, a gente tem que dar uma diminuição aqui na região sul do Brasil. Veja que aqui estava vermelho e laranja, aí fica mais verde e um pouco amarelo, né? Significa dizer que no decorrer da semana, a frente fria que desse forma aqui vai causar chuvas e trazer mais nebulosidade, e também na retaguarda dela veio um frio causando baixas temperaturas, mas somente pegando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas não dá para dizer que... Mas isso ainda lava depois do dia 5, pelo dia 5, por aí, em diante, assim, né? Não dá para dizer que é uma onda de frio, por enquanto, não. Não dá para dizer, não. É um frio prendendo as condições normais, né? E aqui a gente vê o aumento das temperaturas médias durante a semana, né? Está aumentando até 4 graus aqui no Rio Grande, na região sul do Brasil, principalmente a parte oeste, e de 4 a 6 graus entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do sul, né? Então, um aumento significativo nas temperaturas médias no decorrer da semana. É, situação complicada, temperaturas em elevação em quase todo o Brasil, inclusive no sul. O sul que ainda estava recebendo aí as frentes frias. E desde a primeira semana de agosto, praticamente, não está chegando frio, né? É, nem frio e pouca chuva, pouquíssima chuva. E pouca chuva, quase sem chuva também, praticamente quase sem chuva. É, situação bastante complicada, e temos pelo menos mais 10 dias pela frente aí de atenção, portanto. E depois, vamos ver se aquele corredor que o Assis mostrou lá, que começa a se mostrar, corredor norte-sul, se de fato ele se consolida, né, Assis? É, vamos ver se isso aqui se consolida, né? Se dá uma concretização dessa situação aqui, Alex. Pelo menos dá uma amenizada. Ali no Mato Grosso, no Nortão, ali, tem boas chuvas, né, Assis? É, aqui está descendo, né? Como as temperaturas devem estar muito elevadas aqui, deverão estar muito elevadas aqui, na faixa de 36 graus, por aí assim, ou mais, e aí descendo essa umidade, favorece aí umas convecções bem desenvolvidas, né? Com condições de trovoadas e de escargas atmosféricas, né? Bom, muito bem. Essa é a condição, portanto, temperaturas em elevação, depois, vamos ficar atentos, pode ser que o bloqueio perca aí um pouco de força e esse corredor se forme aí. Não dá pra dizer que vai varrer o Brasil inteiro, mas, pelo menos, já é uma mudança ali. A gente consegue ver no segundo mapa ali que, pelo menos, aumenta um pouquinho a umidade em boa parte ali do Brasil Central, inclusive, né, Assis? É, exato. Muito bem. Bom, Assis, perguntas não faltam. Pessoal aqui no YouTube trazendo as perguntas, as dúvidas aqui pra gente. Aliás, quero agradecer o pessoal que está participando com a gente aqui pelo YouTube e lembrar os senhores que, pra que vocês continuem recebendo, continuem recebendo essas informações, principalmente no momento em que ela está sendo colocada ao vivo pelo YouTube, precisa se inscrever lá no canal, acionar o sininho, dá o seu like também pra ajudar a gente aí a ter maior visibilidade. Enfim, a sua participação é fundamental pra que a gente possa responder suas dúvidas e você ajuda a gente também a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube também. Fica o convite, não esquece de se inscrever lá no canal do Notícias Agrícolas, não. Mas vamos lá, Assis, perguntas chegando. Pessoal lá da Atos Advocacia. Bom dia, Alex. Qual a previsão de chuvas para os próximos três meses no sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista? Estão mandando um abraço pra você também aqui, Assis. Um abraço aí pro pessoal do Vitória da Conquista. Conhece aquela cidade lá. Já estive lá várias vezes, viu, Alex? É, né? E uma namorada lá uma vez. Olha o Assis desbravando a Bahia, Assis. Aquela cidade é friazinha. Mas aí não tem previsão de chuva pra lá, não. Também não. Vai continuar seco lá, muito seco, né? Ainda pra região lá também, pros próximos mais ou menos dez dias, né? Creio que essa frente que vai se formar aqui ainda no início do próximo mês, creio que ela talvez não chegue lá com condições de chuva, não. Vamos ver pela frente, né? Se ela avançar, possa ser que dê alguma chuva isolada lá pra região lá dele lá. E também nesse sistema que tá subindo aqui pra o finalzinho do mês agora, pra finalzinho do mês, vamos ver. Se aumentar a umidade ali, pode chegar uma chuvazinha fraca lá na região dele lá, pelo dia 31, mais ou menos, pro dia 1, Alex. É, né? Fazer uma chuva fraca lá na região Vitória da Conquista entre o dia 31 e o dia 1. Fazer uma previsão pra três meses é mais arriscado, né, Assis? É, aí tá indicando de setembro ser um pouco de chuva em torno da climatologia, mas é só um pouco lá em setembro, né? Ou abaixo disso, né? Porém, outubro já indica boas condições de chuva. Ah, é? Indicando de ter boas condições de chuva pra a região de Vitória da Conquista no mês de outubro. Ou seja, as chuvas começarem em outubro lá sem atraso, né? Coisa boa. Coisa boa, tomara. Elaine Ferreira, aqui está 30 dias sem chuva. Será que vai chover na região de Campinas, Assis? É, na região de Campinas, ali essa chuva que tá vindo ali no leste de São Paulo no finalzinho do mês, talvez não chegue lá, não. Porque Campinas já tá mais ou menos aí algo de quase 100 quilômetros aí de São Paulo, né, Alex? Não chega lá, não. Vamos esperar do início do próximo mês que deve chegar essa chuva lá pelo dia 3, dia 4, né? Que deve trazer alguma chuva pra lá, Alex. Então, Elaine, tem pelo menos mais uns 10, 15 dias aí de secura por aqui. Realmente tá muito seco aqui em Campinas, viu? É. O meu quase xará, o Alexandro, Bom dia, quando vem chuva aqui pro Oeste Paulista, tá muito seco por aqui, diz ele, Assis. É, tá muito seco lá também, né? E vai ficar mais seco ainda essa semana, Alex. Lá a umidade dessa semana deve ficar abaixo dos 20% e temperaturas elevadas chegando aí no patamar dos 32 graus, por aí assim, sabe? Ele coloca aqui que é lá de Irapuru, Irapuru. Aí, acho que pronto também pra lá, só deve ter chuva pra lá, lá. Vamos esperar aí lá pelo dia 3, dia 4, se chega essa chuva lá. O Anderson Mendes, bom dia, aqui em Serra Preta, Bahia, próxima Feira de Santana, tá chovendo bem. A primavera continuará favorável pra essa região, Assis? É, pra lá, é um local que tá sendo favorável do bom de chuva, todo o leste da região nordeste, como a gente vem mostrando, né? Nas últimas semanas, e persiste, Alex, essa condição, né? A gente vê aqui, ó, o leste da região nordeste, a República Baiana, até mais ou menos a Feira de Santana, assim, a chuva chegando bem, ó. É, verdade. Na semana aumenta mais ainda um pouco, início da próxima semana, aumentando mais a chuva pra lá ainda, né? Então, persiste aí os dias de chuva pela frente, pelo menos até o início da próxima semana. Só deve dar uma diminuída no decorrer de lá de quarta-feira em diante, que dá uma diminuída lá as chuvas. E o Marcel Neves quer saber pro nordeste da Bahia, como vai ser o tempo no mês de agosto, Assis? Lá em Monte Santo, Monte Santo no nordeste da Bahia. É, Monte Santo, eu sei. Mês de agosto, nordeste da Bahia, já pra gente agora vai ser mais seco lá, no mês de agosto, Alex. É, né? Essas chuvas que estão acontecendo, chegando lá ainda nesses dias, ela deve ainda pester, pelo menos ainda, até o início de agosto, mas depois vai dar uma diminuição. A Fátima Alves Garcia, será que essa chuva, imagina aquela chuva lá do começo do mês, né? Que chega no Triângulo Mineiro, Assis? Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul? Vamos ver se ela chega no Triângulo Mineiro, aí lá pelo dia 3, dia 4, Alex. Está dando um sinal de chegar alguma coisa lá. Pelo menos chuva isolada deve acontecer. Por enquanto, o corredor está muito no oeste ali do mapa, né? É, mas sempre desce alguma coisa aqui e causa algumas chuvas isoladas nessas regiões aqui, ó. Tá, é contar com chuva. Nada de grandes volumes, mas pelo menos uma melhora da umidade, certo? É, já dando um sinal de alguma coisa, de alguma chuva. Então, Fátima, pode ser que sim, não é aquele chuvão, não é aquela chuvarada, mas quem sabe, chega uma chuva boa aí pra vocês. O Adriel Cabral, bom dia, Alex, como fica o tempo nos próximos três meses aqui em Bicuara, Chapada Diamantina, lá na Bahia. Abraço pra vocês, obrigado, Adriel. É, na Chapada também não está chegando a chuva lá ainda não. Não, né? Ainda sigo pra lá. Essa chuva que eu estava mostrando ali, que vai no leste da Bahia, chega até ali Irecê, chega quase ali Monsanto, e chega também Feira de Santana, né? Ela não avança pra chegar na Chapada, não. Vai permanecer seco aí depois, pela frente aí, lá na Chapada. Aham. E a mesma previsão pra ele, dá pra dizer que outubro tem chuva boa pra lá chegando? É, outubro está prometendo boas chuvas pra lá também, pra Chapada. É, né? Mês de outubro. Muito bem. Claudinei Vanco, Araguari, Minas Gerais, vem frio aqui pra região? Tá difícil de chegar frio até no sul do Brasil? Será que chega lá, Cês? Araguari, Minas Gerais, não vai chegando frio também não. Agora as temperaturas vão se comportar nas maneiras que estão agora durante essa semana, né? As noites um pouco fria, né? E durante as tardes quente, né? Mas não deve ter frio não pela frente, quando não apresenta ter frio nenhum. Pelo contrário, daqui pra frente, está aumentando mais as temperaturas aí. Enquanto o pessoal está reclamando da secura, o Emerson está falando aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, eles estão precisando plantar trigo lá, e o trigo já está atrasado, o plantio já está atrasado, e chega de tanta chuva lá, viu, Cês? Ah, é, ainda vai ter, esse final de semana ainda vai ter algumas chuvas, Alex. Aí vai dar uma pausa nas chuvas, como a gente mostrou aqui, ó. Vai dar uma pausa aí. Uma semaninha, pelo menos, né, Cês? Uns cinco dias, quatro dias. Vai dar uma pausa de... amanhã, vamos ver, peraí. Domingo, segunda, terça, quarta. Domingo, segunda, terça e quarta. Deve ter uns três, quatro dias, três, quatro dias sem chuva pra ir lá, Alex. Aí, Emerson, se prepara, então, pro plantio, pra avançar com o plantio aí. Vai dar uma treva e depois volta a chover de novo, né? Que tem uma folguinha, então, acontecendo a partir de domingo, né, Cês? Exato, a partir de domingo deve ficar uns quatro dias sem chuva. Muito bem. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação, interação de vocês aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É sempre bom ter essa interatividade com o pessoal que acompanha a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu ver se tem mais chuvas aqui. Tem o Ricardo Bueno... Mais chuvas, não, mais perguntas. Tem o Ricardo Bueno querendo saber quando retornam as chuvas pra Jabuticabau, Assis, interior de São Paulo. Jabuticabau também vai ficar seco ainda pela frente, Alex. É, né? Só deve ter chuva chegando pra lá, pra ele, porque também pelo dia três, dia quatro, viu? Até lá não tem, não. É. O Emerson tá reclamando aqui que quatro dias é pouco, Assis. Precisamos de quinze dias, pelo menos, sem chuva. Ah, ele tá querendo que dê um veranico lá, uma estiagem. Pra eles poderem avançar com o plantio do trigo. Tá atrasado o plantio do trigo por lá. É, Emerson, tenta fazer o que der aí nos próximos dias, porque depois desses quatro, cinco dias volta a chuva, né, Assis? É, exatamente, viu? É. Se a gente ver aqui, ó, aqui nos quinze dias, ó, tá vendo que volta a chuva, tem bastante chuva de novo, até depois, no final da próxima semana, até pelo dia três, mais ou menos, fica dando chuva, né? É. Depois é que vai vir um frio pra dar uma amenizada de novo na situação, mas ainda não tá cortando a chuva pra Rio Grande do Sul, não. É. O que faltou no verão tá chovendo agora no inverno, Lá, Assis. É, depois de, desde de março, abril pra cá, mais ou menos, que não parou mais chuva lá no Rio Grande do Sul. É, verdade. Bom, muito bem. Meu caro Assis, muito obrigado, viu, pela participação conosco mais uma vez, na semana que vem a gente volta atualizando essas informações e tomara que esse sistema que tá se formando ali, ele consiga se consolidar e que, de fato, esse bloqueio atmosférico seja rompido aí pra que a chuva possa avançar um pouquinho mais. A gente sabe que é uma época de menor volume de chuvas, né, Assis? Mas tá demais esse ano, hein? Ah, exatamente, né? Tá demais, realmente, né? É. Muito bom, meu amigo. Obrigado, viu? Bom final de semana pra você. A gente se fala na semana que vem. Grande abraço. Ok, Alex. Um abraço aí pra você e um abraço pra todos, hein? Tá aí. Francisco de Assis, Diniz, meteorologista lá do IMET, trazendo as informações pra gente. Temperaturas em elevação, portanto, na próxima semana, inclusive pro sul do Brasil. O bloqueio se intensificando, portanto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Obrigado a você pela companhia. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E pra não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.